Olá, muito boa noite a você que está conosco aqui no Jornal das 10. Eu sou Heraldo Pereira, vejo os destaques desta quinta-feira. Fraudadores de fundos de pensão na mira da PF. Entre os presos estão pessoas ligadas a políticos do MDB e do PT. A Operação Rizoma investiga fraudes dos fundos de aposentadoria dos Correios e dos CERCOS. O esquema movimentou quase 3 bilhões de reais. A Operação Encilhamento foi atrás de irregularidades em fundos de previdência de 25 cidades. O prejuízo passou de 1 bilhão de reais. Veja também. O Jornal das 10 mostra como 190 mil reais foram parar na banheira de hidromassagem do presidente da Câmara de Vereadores de Petrópolis, do Rio. O Supremo Tribunal Federal mantém a prisão do ex-ministro Antônio Palocci. O salário mínimo pode superar os mil reais pela primeira vez. A previsão é de um aumento de 48 reais em 2019. E a França diz ter provas do suposto ataque químico na Síria. O Jornal das 10 já começou. A Força Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro, descobriu um esquema que desviou dinheiro da aposentadoria de funcionários de duas estatais. Uma fraude em fundos de pensão que movimentou quase 3 bilhões de reais.